Olá, crianças! Eu estou aqui para falar sobre a atividade de folclore brasileira. Sim! Estou aqui para falar com vocês sobre uma atividade de folclore, em inglês, que eu preparei para vocês. Nós vamos falar sobre alguns rimes de nursery. Isso, seria uma parlenda, tá? É que no português, mais ou menos parecida com aquela, um, dois, feijão com arroz, três, três, quatro, feijão no prato, né? E no inglês, eu preparei então para vocês, o que vocês vão ter que fazer? Preparar essa parlenda para teacher in English, isso, num vídeo, tá? Mas quem não puder, ai, teacher, eu não posso fazer um vídeo. Para quem não pode fazer um vídeo, então desenha bem bonito, bate uma foto e manda para o meu e-mail, tá bom? Eu vou colocar então as descrições, tudo o passo a passo que vocês têm que fazer, a data de limite, tá bom? Combinado? All right! Acompanhe aí a parlenda. See you guys! Bye! I love you! 1, 2, 3, 4, shut the door, 5, 6, pick up the sticks, 7, 8, lay them straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pick up the sticks, 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hand.